Olá pessoal 100% Motor, nós estamos trazendo aqui uma ferramenta para você higienizar o sistema de ar-condicionado. Na realidade nós temos o fato real, um carro morreu um roedor no filtro de ar e praticamente ficou aquele cheiro horrível. E o usuário tentou, limpou, abriu a caixa, lavou e começou a colocar cheirinho para você disfarçar o cheiro e realmente, quer dizer, cada vez foi piorando. Então o que nós fizemos? Pegamos o aparelho, vocês veem um refrigerador de ozônio, foi colocado praticamente no painel, na parte mais alta do veículo e ligado durante uma hora, sem ligar o veículo. Você não liga o motor do carro. O que a gente faz? A gente cria ozônio dentro do veículo, ozônio por ser um gás pesado, ele vai descendo e vai penetrando em toda a cavidade que tiver. E nisso aí praticamente ele vai na zona de onde tiver qualquer bactéria, em contato com bactéria, pelo menos 15 minutos você estiliza tudo quanto é tipo de fungo, bactérias. Que praticamente é o mesmo procedimento que é feito nos hospitais. Então o processo é simples, simplesmente uma tomada de 220 colocado dentro do carro, sem funcionar, só que com as portas fechadas. Isso seria uma higienização completa. Então vocês verem exatamente o resultado que nós estamos obtendo nesse carro aí. Para os que quiserem aplicar esse produto, então entra no nosso site www.autoplast.com.br e contate-nos. Ou no Facebook também. Obrigado.